Esse é um evento muito importante para o mercado, um evento que reúne os maiores corretores e todos os corretores e parceiros junto com as companhias e permite falar das perspectivas do mercado. Para a Allianz é muito importante voltar essas conversas pessoais e também apresentar as novedades do 2022. E eu estou muito feliz de estar aqui hoje nessa retomada, onde a gente vai poder se encontrar, trocar ideias, falar um pouco das estratégias que a Allianz tem para 2022. Eu acho muito legal ter a possibilidade de ver os corretores, ver os colegas do setor de volta ativa. Então esse evento simboliza o retorno real do mercado segurador para as ruas, para atender os clientes da melhor forma possível. Eu estou vendo inclusive uma energia muito legal. Estou vendo muito mais as pessoas interagindo e felizes, tanto com o efeito do momento que nós estamos passando, como também de reencontrar os colegas e encontrar os parceiros depois de tantos anos afastados. Música